Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 44 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série Vida de Fazendeiro Só que galera, tem um probleminha aqui no meu jogo Galera, eu não sei o que tá acontecendo Já comprei aqui obviamente os equipamentos pra gente tá trabalhando Fazendo a colheita lá de carne de açúcar E galera, eu não sei o que tá acontecendo com esse mapa, cara Porque, ó, eu olho pra lá Tá a 15 FPS Eu olho pra cá, vai pra 40, 48, 50 FPS Eu não sei o que tá acontecendo Galera, eu coloquei Eu tô sem a G27 aqui e sem os mods de marcha Porque galera, eu peguei, ó, que eu coloquei Em caso, ativei eles no meu jogo Cara, o jogo não saía de 5 FPS, galera Eu não sei o que tá acontecendo com esse mapa Cara, no dia que eu testei ele, ele não estava tão pesado assim Eu vi lá pelos primeiros vídeos lá Que a galera falou que, cara, você vai sentir que esse mapa é meio pesado Mas eu não imaginava que era tanto, cara Então, explicado aí, galera, por que que eu estou sem a minha G27 E também, é, sem os mods de marcha Porque, né Mas na verdade, G27 não interfere muito Mas eu pensei, cara, já que eu não vou fazer marcha Vamos jogar no mouse e teclado um pouquinho, né Cara, aqui, pelo menos que o... Ó lá, ó É, eu olhar pra sede, pra algum lugar Cai muitos FPS, galera Sendo que eu não coloquei nenhum mod novo Nada Galera, eu acho que vou estar fazendo uma limpa nos meus mods, galera Não sei se é isso Então, eu acho que não, porque É, desde quando eu fiz aqueles últimos dois vídeos lá É, eu não adicionei mais nenhum mod no meu jogo E está, assim, a 20 FPS Olha lá, que beleza Coisa linda Vamos ver, galera, vamos ver Se caso não melhorar Infelizmente, a gente vai ter que mudar de mapa de novo Que coisa, não? Não, mas não Vamos tentar o máximo possível manter aqui nesse mapa E por que que teus maquinários é vermelho E o teu trator é azul, né O que que aconteceu? Seguinte, um erro de... Como é que fala? Não é erro de design Um erro de... Ah, vamos supor assim que eu ia comprar um trator E o trator que eu comprei não foi aprovado A compra dele Vamos supor assim Eu ia comprar um Massie Ferguson, galera Só que não foi possível Vamos lá, abre o portão aí Não, não abriu o portão, beleza Eu estava ligado já do primeiro vídeo que cai o FPS para abrir o portão Mas não tanto Chegar ao ponto de 8 FPS Galera, se essa série Sei lá, ficar alguns dias aí Sem sair no canal É porque eu vou estar planejando alguma forma Para resolver isso, cara Até quem souber aí Deixa nos comentários Fala Ah, deve ser algum mod Ixi, maria É algum mod que você está utilizando Ou alguma coisa assim Aí, agora passou Acho que é eu que tinha batido ali, né É, exatamente Acho que o negócio aqui que bateu Do outro lado da ponte Vamos manter bem do lado esquerdo aqui, ó Que aí só vai Me like que não caiu Olha lá O que é aquilo lá? Uma estação de tratamento para os animais? Nossa, foi uma coisa que eu achei legal, né, galera Trabalhar com animais aqui, ó Água perto não falta, ó Tem muita água perto Aí, beleza E vamos começar aqui A nossa colheita Só que, né É lavoura torta Ou seja Tem que ser a gente mesmo, galera Beleza Vamos chegar aqui Ok Ah, uma sem Ferguson, galera Que eu ia comprar Era um Próprio para trabalhar com cana, cara Só que daí, por algum motivo Ele não engatou Nesse negócio aqui Mas vamos lá Ah, e E assim, galera Esse equipamento aqui É, tem gente que vai Sei lá Por que que não comprou um brasileiro Ou algo do gênero? Galera Isso aqui É, a galera comentou Mano, no Brasil Ou em qualquer lugar É a mesma coisa, cara Então Usa o original Do jogo Mas, cara Esse Essa queda de FPS Cara, tá Olha isso Chegar ao ponto de travar Galera Eu não tô renderizando o vídeo Não tô fazendo Nada Bom Vou fazer um negocinho aqui Vamos ver se talvez resolva Vou dar um corte aí É, galera Eu dei um corte aqui, cara Melhorou É Melhorou uns 10 FPS Mas eu acho que é porque ele já Sei lá O jogo já renderizou mesmo O que tinha aqui perto Não sei Esse aqui melhorou Melhorou um cadinho Acho que melhorou um cadinho Galera O que que eu vou fazer? É que o complicado É que eu vou entrar Daí no caso Dentro da lavoura Daí vai ser meio embaçado Mas eu tava querendo fazer Um estalhão, galera Mas aí, né Entrar dentro da lavoura Tecnicamente vou matar a plantação Agora vou ter que Ah Vai, vai, vai Olha o trator indo de lado, cara Pesadinho, mano Né E agora a gente vai ter que comprar Um caminhão, né, galera Pra gente Porque Ou outro trator É, com carreta Ah não, mano Mas o próximo vídeo, galera Agora eu já abri Já fechei Já fiz um monte de corte aqui Vamos continuar mesmo Aqui no mouse teclado Mas no volante É bem melhor, cara Né Deveria ter deixado No volante, cara Olha aí, ó Voltou a 40 FPS Galera É as fábricas, ó Olhei pra fábrica 16 FPS Olhei pra frente 40 Ah, essas fábricas Maleditas Mas aí, galera Quem souber aí Alguma forma Pra tá melhorando isso Comente que vai me ajudar Bastante, cara Próximo episódio, galera Bem provável Eu não sei se vou deixar Um funcionário colhendo isso aqui Ou eu mesmo vou colher Mas próximo episódio Aqui vem provável Que a gente já vai tá vindo aqui Com uma expansão Para uma nova Lavoura, cara Ah, e pra quem já pediu Me comprar É, diretamente Uma Uma colheitadeira De cana Galera É impossível, mano É muito caro Eu ia praticamente Gastar todo o meu dinheiro Em uma única Colheitadeira de cana Então não Não é um Não é muito viável, cara Não é muito Viável Bom, galera Como esse Cara Nossa, mano Fiquei chateado pra caramba Agora com esse negócio De FPS aí, mano Olha a árvore caída ali Galera, eu quero a ajuda De vocês, hein É, comenta O que pode ser Porque assim, galera O primeiro Vamos parar aqui, ó Ah O primeiro vídeo Olha aí, ó Vamos tirar uma print assim, ó Primeiro vídeo que eu fiz Apresentando o mod Tá certo Caiu os FPS? Sim Mas somente quando eu abri As porteiras É, quando eu fiz o vídeo lá Primeiro vídeo Andando a cavalo Aqui nesse mapa Não caia os FPS Hoje que eu comprei Esse trator E esses maquinários Que é tecnicamente Originais do jogo Caiu tudo Esse de FPS Galera, perdão Por esse vídeo Ser bem mais curto Mas é que eu quero A ajuda de vocês E galera Perdão se por esses dias Não sair a série Novamente, tá Porque enquanto eu não Resolver isso aqui Galera, não Não tem como, cara Fica o jogo travando Nossa, olha Não tem como Galera, desculpa mesmo, hein Esse vídeo Ficar um pouco curto Mas eu conto com a ajuda De vocês E bem provável O próximo vídeo Aqui vai estar Sei lá A gente precisa de um caminhão, né Não sei Mandem links aí De mods de caminhão Mas então, é isso aí, galera Vou finalizando esse vídeo Por aqui Esse episódio por aqui Se você gostou Deixe o like aí no vídeo Compartilhe Gostei demais Gostei no canal Caso não for inscrito Se inscreva E um aviso bem importante Galera, em breve Eu vou estar atualizando Aquele primeiro vídeo Tá Eu ainda não tive tempo De atualizar ele Com os novos links Para download, né Que é no caso Desse trator aqui Do mapa E tudo mais Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau